Novilã News, resumo de novelas Totalmente Demais, capítulo 9, quarta-feira, 8 de abril Lu fica arrasada ao perceber que Carolina está flertando com Rafael Max leva Lu para a boate onde acabam encontrando Rafael e Lorena Rafael aproveita para se aproximar de Lorena Max percebe que Lu vai se aproximar de Rafael e a beija diante do fotógrafo Rosângela e Maristela brigam por causa de Floresval Rosângela avisa a Cleide que quer pôr Floresval na cadeia por falta de pagamento de pensão Jonatas insinua para a mãe que está apaixonada por Elisa Jojo tira uma foto comprometedora de Carolina e ameaça mostrar a Arthur